Música Boas Gamers, daqui é o Marco em mais um vídeo do MF Gaming. Hoje, quarta-feira, a trazer-vos as notícias da semana. Hoje começamos com uma notícia do Fortnite que está, pelos vistos, a perder o hype inicial. Esta season nova do Fortnite teve um impacto 37% mais baixo que a season anterior. O que mostra que o hype à volta desta season foi bastante, bastante mais baixo. Isto não quer dizer que o número de jogadores a jogar Fortnite tenha descido. No entanto, quer dizer que não chegou com o impacto que teve anteriormente. Também é normal, este jogo já tem algum tempo. Era normal que isto chegava a uma altura e começava a descer. Era óbvio e está a começar a chegar a essa altura. No entanto, não acredito que o Fortnite vá morrer já. Acho que ainda vai durar bastantes anos. Mas, obviamente, que o impacto não vai ser tão grande. Até porque os jogadores que já jogam vão ver essas atualizações mesmo no jogo e não vão estar a ver nas redes sociais. Este impacto que eu estou a falar é mais direcionado para as redes sociais. Não vão estar a ver nas redes sociais se desceu, se subiu, o que é que aconteceu. Excelente notícia para o pessoal que estava à espera de saber o que é que ia acontecer à Clementine do The Walking Dead. A Skybound Games já se disponibilizou para acabar a história. Já entraram em contacto com a Telltale e já chegaram a um acordo para os últimos dois episódios saírem então com o selo da Skybound Games. Ou seja, tu que estavas à espera de saber qual era a história da Clementine, como é que isto ia acabar, se ias ficar sem saber, porque a ideia inicial seria essa. A Telltale, como todos sabem, entrou em falência, despediu-te quase toda a gente. E agora a Skybound Games vai pegar então nesta história e acabá-la. E pelos vistos vai ser com pessoas que trabalhavam para a Telltale. Portanto, fiquem atentos que certamente eu não sei se eles vão manter as mesmas datas que tinham para lançar os episódios que faltam, mas vamos ver. Eles já postaram no Facebook a dizer que a história da Clementine vai mesmo até ao fim. System Shock, um dos jogos que mais influenciou o Bioshock, um dos jogos antigos mais fixos de jogar, está a ser feito um remake pela Night Dive Studios. Este remake já estava a ser feito, só que entretanto houve aqui umas paragens na sua criação e agora, pelo que tudo indica, vai continuar. Então, para a malta que era grande fanática do System Shock, certamente que está à espera deste remake. Espero que não estraguem a essência original do jogo. Eu na altura adorei o jogo. É um dos jogos que mais influenciou. Uma das sagas que eu mais gosto e já trouxe aqui a história, que é o Bioshock System Shock Remake pela Night Dive Studios. Onimusher Remaster já conta com uma trailer nova. Eu vou deixar o link na descrição. Este jogo é um jogo bastante esperado pelos fãs mais hardcore. Havia malta que estava à espera de uma continuação da história. Eles optaram por fazer um remake do jogo. Um remaster, aliás. Eu espero que eles continuem a história a partir deste jogo, com os melhores gráficos possíveis daqui para a frente. Acho que seria uma boa maneira. Se calhar eles estão a fazer este remaster para depois continuar a história e para poderem jogar o jogo com melhor qualidade. Este jogo já é um bocadito antigo. Também também não é assim muito antigo. Eu acho que é um bom jogo. Para quem não o conhece, experimentem que não se vão arrepender. Estão aqui a ver as imagens em cima do jogo a correr. Está promissor. Está bastante promissor. Está bastante melhor. Nota-se bastante bem este remaster. Não foi um remaster feito, por exemplo, como o Shenmue, que está melhor. Está. Mas não está assim muito melhor. Aqui nota-se bastante a diferença. Acom é um jogador de PlayStation 4 que conta neste momento com 1.691 platinas. Obviamente que esta pessoa não faz mais nada da vida. No entanto, agora foi condecorado com o recorde do Guinness. O jogador do mundo com mais platinas. Ele já tem o troféuzinho, aquele quadro famoso do recorde do Guinness. Acom é provavelmente o homem virgem com mais troféus na PlayStation 4. A Guerrilla Games, responsável pelo Horizon Zero Dawn e também pelo Killzone, contratou ex-funcionários que fizeram o Rainbow Six. É verdade. Isto tudo indica que eles vão lançar um jogo novo. É um jogo supostamente secreto. No entanto, eu acho que vai ser um Killzone. Tenho quase a certeza. Pelo estar é Rainbow Six. Acho que não tem nada a ver com o Horizon Zero Dawn. No entanto, podem estar a tentar pôr alguns... Sei lá, alguma coisa de Rainbow no Horizon. Não estou a ver como. Esperava mais um Killzone ou algo completamente novo. O que é que vocês acham? Algo novo? Deixem na descrição... Na descrição não, nos comentários. O que é que vocês acham? Que jogo é que a Guerrilla Games está neste momento a fazer? Depois da polémica do Fortnite, que tinha o movimento dos cheios das mulheres bastante evidente ou bastante natural, digamos assim, agora também estalou aqui a polémica com o próximo Dead or Alive. Dead or Alive é um jogo que já por si sempre optou por uma cena mais sexual, sexualizando de todo as suas personagens. Eu sei escondendo isso, mas hoje em dia é um terreno um pouco... É um gelo um pouco fino para ser pisado. E então anda com um grande, grande, grande... Umas grandes discussões aí nos fóruns da internet sobre se o próximo Dead or Alive vai ter os movimentos dos peitos tão característicos deste jogo. E a Team Ninja já disse que sim, que está-se bem a marimbar para isso, que sempre foi o marco do jogo, sempre será. Eles estão a tentar mudar algumas coisas no jogo e essa não será uma delas. Portanto, podem contar aí com os... Quase a chave. E vem aí um DLC para o Shadow of the Tomb Raider, o novo jogo da Tomb Raider, que se chama The Forge. É um DLC... É isto que eu não consigo possuir. É um DLC de 7 que vão sair no total. Este tem um preço de R$ 4,99, mas se quiserem comprar o Season Pass têm por R$ 29,99. Ficamos mais em conta do que comprar os 7 DLCs em separado. No entanto, vejam bem, o jogo acabou de sair. Eles já estão a lançar um DLC. Porquê é que eles não lançaram isto com o jogo? É mesmo para fazer as pessoas gastar dinheiro? Eu sou completamente contra isto. Antigamente tu compravas o jogo, tipo, para Super Nintendo. Era aquele jogo, era aquele jogo. Aquilo era a versão final do jogo. E aqui, agora, hoje em dia, eles fazem tudo para puxar a guita à malta. É pá, lancem DLCs em condições. Eu não sei se este The Forge vai ser um bom DLC. Vou experimentar, vou tentar trazer aqui ao canal. Depois dizem o que é que vocês acham. No entanto, 5€, 5€ por um DLC. Isto não há razão. Não há razão para isto. Mas pronto, Shadow of the Tomb Raider com um DLC. Depois daquela polémica do Cristiano Ronaldo ser alvo de uma acusação de violação de uma rapariga americana, a EA está, assim, a tentar tirar o Ronaldo. Ainda por cima, o Ronaldo é a capa do FIFA 19. Se vocês forem ao site do FIFA 19, vão ver que mal encontram o Ronaldo na página toda, tirando nas capas do jogo. Ele acho que tem um total de duas imagens. Sei lá quantas fotos do Neymar. E sendo que o Cristiano Ronaldo era a cara do FIFA, é assim um bocado naquela. Aquela velha do... sempre inocente, até prova do contrário. Pela EA e pelos vistos, não funciona. Isto está a ser um bocado complicado. O Ronaldo está sobre uma grande polémica. E as marcas algumas estão-se a afastar do nosso melhor jogador do mundo. Vamos ver. Espero que seja mentira. Eu não vou pôr as mãos no fogo pelo Ronaldo. No entanto, se eu tivesse a capa do Ronaldo no jogo, eu se calhar não o tirava do jogo, até provarem que ele é mesmo culpado. EA, então, a tirar o Ronaldo do site do FIFA 19. Alguns rumores dizem que a próxima PlayStation 5 será... Nem sabem se vai se chamar PlayStation 5. Mas a próxima PlayStation terá retrocompatibilidade com todas as PlayStations. Isto por causa de uma patente que a Sony registrou. Eu não acredito, sinceramente. Sinceramente, não acredito. Não acredito do Pai Natal também, portanto... E se eles fizeram isto na PlayStation 3 na altura e depois tiraram, que não é mais absurdo. Não acredito que eles vão fazer isto. No entanto, eu acho que deviam fazer. A Xbox One, uma das razões pelas quais eu a comprei, foi para poder jogar jogos exatamente da Xbox original, que não tinha, e da Xbox 360. Portanto, eu acho que a PlayStation devia arriscar também isto. Mas, quem sou eu, eles é que devem saber lá dos números e o que é que é melhor para o negócio deles. Outra coisa também é que anunciaram que talvez... Talvez dê para mudar o vosso PSN name. Ou seja, aquele nome que vocês registraram quando tinham 13 anos, e que era Coutinho Bombom, agora que têm 30, Coutinho Bombom, se calhar não fica lá muito bem. Acho que eles vão conseguir, vão finalmente abrir ao pessoal, poder, então, trazer isto para o canal. E a mudar isto no vosso canal da PSN. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Espero bem que sim, espero bem que sim. E estas foram então as notícias da semana. Vamos então para as notícias sobre o canal. Amanhã, quinta-feira, vem um vídeo muito, mas mesmo muito especial. É o vídeo de comemoração de um ano de MF Gaming. É verdade, um ano de MF Gaming. Um ano muito, muito fixe. Um ano que eu tentei trazer aqui ao canal tudo o que de melhor se passa no universo dos videojogos. Eu espero que vocês curtam o vídeo da amanhã. Vejam também porque eu vou fazer um giveaway especial. Um jogo bastante recente de PlayStation 4. Vou oferecer também algumas peças gaming e também alguns jogos da Steam. Portanto, amanhã, vejam à uma e meia da tarde o vídeo. Vai ser um vídeo muito, muito, muito fixe. E provavelmente o vídeo que mais gosto me deu a fazer pelo canal. Até porque vou oferecer coisas. E depois, porque é para comemorar alguma coisa. Comemorar um ano, 365 dias de MF Gaming. E depois, na sexta-feira, vou trazer o jogo do Mega Man 11 aqui para o canal. Vou-vos trazer um gameplay bem maroto da versão da Nintendo Switch. Portanto, têm mais do que razões para subscrever aqui o canal. Fiquem atentos ao vídeo da amanhã, uma e meia da tarde. Espero que esteja tudo bem com vocês. Espero que vocês vão ter uma semana espetacular. E já sabem, deixem aquele like bem maroto para apoiar aqui o canal. Deixem nos comentários o que é que acharam do vídeo. E já sabem, se não estiverem subscritos, então subscrevam o canal. Ativem as notificações para não perder pitada. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho